Não tenho palavras pra expressar este amor, amor incomparável, amor sem igual. Senhor, aqui não existe amor maior que o teu, o teu amor é singular, amor sem interesse, sem fronteiras, amor divinal, amor que o levou à cruz para nos salvar do mal, amor que tira o homem da maldade e do crime, e o faz sentar nas galerias celestiais. Não tenho palavras pra expressar este amor, amor incomparável, amor singular. Amor que fez o descer dos altos céus aqui na terra, vencer a morte pra mudar vida eternal. Amor sem interesse, sem fronteiras, amor divinal, amor que o levou à cruz para nos salvar do mal, amor que tira o homem da maldade e do crime, e o faz sentar nas galerias celestiais. Amor sem interesse, sem fronteiras, amor que o levou à cruz para nos salvar do mal, Amor sem interesse, sem fronteiras, amor que o levou à cruz para nos salvar. Obrigado.